E agora o melhor cantor do Brasil, vamos receber o internacional Nelson Medi, aquele que nem cheira e nem fede, Nelson Medi, palma aí, palma aí, palma aí. Estou, perdidamente apaixonado, por um amor tão proibido, um amor impossível, foi seu amor. Estou meu melhor amigo, eu sinto totalmente intervogado, também muito desistido. E o pior de tudo é que eu sei, que também sou correspondido. Alô, aí, palma aí, palma aí, palma aí. Mas eu não sei, eu sinto totalmente intervogado, eu sinto totalmente intervogado, eu sinto totalmente intervogado, também muito desistido. Alô, palma aí, palma aí, palma aí, palma aí. Alô, aí, chacrinha. A gente já vai fazer isso aí de festa. Calma aí, tu fala besteira, tu fala besteira, diga-me lá. Palma aí. Se ela me olhasse muito cedo, se ela não me apertasse tanto a mão, poderia ajudar-me a querer ou como amigo, ou como amigo. Se ela me olhasse muito cedo, pois isso é para mim, mas que eu já sigo. Estou me tornando o pior inimigo do meu melhor amigo. Alô, palma aí, palma aí, palma aí, palma aí. Alô, palma aí, palma aí, palma aí, palma aí. Recite só a primeira parte. A primeira parte. Estou perdidamente apaixonado por um amor tão proibido. Um amor impossível, pois é o amor do meu melhor amigo. E cinco totalmente envergonhado e também muito dividido. E o pior de tudo é que eu sei que também sou. Você é um cretino. Você é um cretino. Olê! Olá! 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 Falou! Falou! Falou!